Fala pessoal, mais um dia para o canal e nesse vídeo vamos lá com dicas de eFootball 2024. Estamos voltando aí no canal e eu consegui recuperar minha conta, nossa senhora, desde o ano passado sem jogar aí, três meses. Mas vamos aí para as dicas básicas de como jogar melhor o eFootball 2024, como dicas básicas que todo mundo dá, mas às vezes as pessoas não sabem. Vamos para o primeiro, o básico do básico do básico. Para ganhar jogos, os jogos online, disputando com outros usuários aí que jogam o jogo, sendo redundante. O básico, se sua internet não é boa, você vai ter que vir aqui. Aqui, gráficos e baixar, baixar, baixar todos os gráficos aqui. O mais básico, o FPS, não vai ter aquela beleza, não vai ter aquela beleza, mas seu zagueirão não vai chegar atrasado. Esse é o básico do básico do básico, todo mundo dá essa dica dos gráficos. Porém, tem mais umas dicas aqui, cara, que deu efeito também, já é uma segunda. Esse aqui eu já não vi muita gente falando, que é o áudio, cara. O áudio, a narração, sem narração, que vai diminuir também ali a transmissão de dados na hora do jogo. E a tendência é o seu jogador responder mais rápido, por causa da internet, né? Imagine, você está jogando com outra pessoa, às vezes no outro estado. E, às vezes, a internet do cara é melhor e o cara está jogando com os gráficos baixos. Mas o áudio não. Então, vai ser já um, os seus dados vão ser processados mais rápido. Então, aqui, ó, eu diminuí bastante. A narração, zero, não quero ouvir o cara falar. Estádio, ó, quase que nulo. Um pouquinho também, só para não dizer que a gente não está jogando, é... Como se fala, portões fechados. Portões fechados, quer dizer, não tem ninguém, né? Aí, você só escuta o cachorro do guardinha cantando... E não sei por que tem o guarda, né? Se não tem torcida, mas tem que ter segurança. É o som do campo. Eu pus um pouquinho mais, efeitos sonoros. Acho que efeitos sonoros, acho que pode até baixar também, né? Porque se o estádio está baixo, você pode estar, vai escutar no mesmo nível, né? Também vai ser um diferencial aí no processamento de dados. Para você aí ganhar mais jogos online, porque você tem mais condições, sim. Porque o seu jogador vai responder mais rápido que o do adversário. E, de repente, o processamento de uma jogada ali, num detalhe, na hora do drible, né? Que faz a diferença de você, na hora de você apertar, pode te ajudar bastante. Então, aqui já vai ser um diferencial grande. Jogabilidade aqui é muito de cada um, né? Vai do gosto de cada um. Vai ou você testa. E vamos para o time. O time não tem segredo, né? Todo mundo está ali. O meu aí, faz tempo que eu não dou uma melhorada nele. Eu acho que deve ter alguns com progresso atrasado. Mas acho que aqui já está no máximo. Eu acho que é mais na reserva. O Rafael Leão aqui, que eu tinha contratado e não tinha feito nada nele. Eu tenho uns dados de progresso. O que pode ajudar você a ganhar mais partidas online é você treinar, né? Você ter... Você ter... Futebol não tem segredo, né? É você treinar e você estar adaptado às suas jogadas. Mas três jogadinhas, eu acho, essenciais nesse jogo. Que é você ter treinado um contra-ataque. Você saber um... Um jeito de você fazer o seu contra-ataque. O meu é dois toques por dentro e eu abro para um lado. E sempre está entrando o Neymar ou o Bernardo Silva no contra-ataque. E está sempre um espaço. Se o zagueiro sair, se o zagueiro sair, eu toco para dentro. Aí o Cristiano e o Bepapé faz o gol. Se o zagueiro não sair, aí eu vou para dentro e finalizo. Tanto com o Neymar como o Bernardo Silva. E essa é a jogadinha de contra-ataque. A bola aérea, se o cara estiver fechado, eu toco. Eu cruzo. Não preciso estar na linha de fundo. Eu cruzo dessa distância mesmo. E só eu desvio com o Bepapé ou o Cristiano. Uma bola aérea. Eu falei de contra-ataque. E por dentro, toques rápidos. E enfiar ou para o Bepapé ou para o Cristiano finalizando rápido. Pronto. Três jogadinhas básicas. Vamos para um jogo testar? Vamos lá. Testar um jogo. E... Aqui mudou. Agora está tudo junto, né? Partidas. Eu não tenho ganhado nenhuma. Ah, ganhei em uma. Eu acho que eu ganhei em uma porque o cara estava com a internet ruim. Eu acho que já fez efeito. Os meus dados estavam processando mais rápido. E o dele... Não. Vamos lá para o jogo. Deixa eu cortar. E depois voltamos com o jogo. Então, vamos para o jogo. Lembrando que faz três meses que eu não jogo. Olha, já estou dando desculpa. Mas vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Se as configurações ajudam mesmo na jogabilidade. Sendo que eu não tenho... Olha, eu gosto de jogar assim, gente. Já com a barra na defesa, três meses que eu não jogo. Então, olha, já começa uma jogadinha aí totalmente errada. Porque eu nem dei uma treinadinha. Eu joguei em alguns jogos, né? Mas contra o computador é diferente do que... Olha o 3D do Bernardo Silva quase. E é contra o City aí, ó. Vinícius Júnior. Aí, ó. Já colei dois ali. Que esse aí está em alta, hein? Olha o jogo. Belo chute, mano. Aí, ó. Com a configuração. O que é esse Palmer? Não conheço. Palmer. Se fosse outros gráficos, essa bola aí podia entrar, né? Mas... É... Isso ajuda, gente. Aí, ó. E eu também, quando é escanteio, eu ponho pra trás bastante. Porque ajuda, ó. Fica muita gente na área. E aí, depois eu volto pra um. Esse também é uma boa dica de como jogar melhor o futebol. No começo é bom jogar com essa barrinha pra trás mesmo, gente. Pra evitar aqueles erros de defesa. Os caras sempre vão ficar um passo atrás, ó. E aí, você consegue marcar. Mas aí, se o cara é muito bom, habilidoso, ele consegue passar, né? E como... Ai, nossa. Ah, eu não pedi, né? Se inscreva no canal. Deixa um like. Deixa um comentário. Fala o que você está achando aí da Vorta. É... O Plants vs. Zombies 2, eu tenho uma notícia ruim, cara. Eu não salvei em uma conta de e-mail. E eu estou começando tudo de novo. Não sei se eu vou voltar. Quanto tempo vai demorar pra me voltar até onde eu cheguei ali. E olha só... Hum, boa bola. Olha, ó. Você vê que as configurações estão andando muito certo. Meu zagueiro... Ali, você volta depois pra você ver o gol. Meu zagueiro respondeu bem rápido, né? A bola ali. Eu apertando o botão e ele não conseguiu tirar. E o cara fez o gol rapidamente. Mas tudo bem, gente. Daqueles vídeos do YouTube, tipo assim, como ficar milionário e você olha pra cara da pessoa. A pessoa não é milionária. Ou como ficar mais bonito e você olha pra cara da pessoa e você fala, ué, como ficar mais bonito? Eu te pergunto isso. Você olha pra cara da pessoa. Mas eu estou no lugar certo. O YouTube, né? Mas eu senti que ajuda mesmo, assim, na questão da resposta do jogador. Antes eu estava tendo uma dificuldade maior ainda. Mas eu preciso voltar a treinar. E também me atualizar. Eu tenho que mudar alguns jogadores. Ui, o cara tem um Van Baster, mano. Perigoso. Mudar meu time, atualizar. Eu acho que ele já está meio ultrapassado. O Rodri. Quem é esse Palmer, cara? Quem é esse Palmer? E o ruim é assim, ó. O estádio sem torcida, né? O desgrave. Bom, os caras não podiam pôr pelo menos uma bandeira ali, né? As bandeirinhas. Eu acho que não ia consumir dados, né? E nesse momento, olha o que aconteceu. É inacreditável. Eu não acreditei. O cara está ganhando o jogo. E quitou o jogo. Então, esse vídeo não é, ó. Venci, ó. Venci. E não é combinado, não, gente. É na Copa e o Futebol mesmo. Vou te mostrar aí, ó. Eu acho que foi por causa dos gráficos. Eu acho que ele estava pesando. O cara estava ocupado, né? Como eu estava jogando de manhã, né? Eu acho que também é uma boa dica aí, gente. Para você subir rápido. Jogue de manhã. Que às vezes a pessoa tem que fazer alguma coisa e sair no meio do jogo. Mesmo ganhando. E aí você fica com a vitória. É muito fácil. E ainda mais se for no primeiro tempo. Beleza? Se gostaram, deixe um like, deixe um comentário. Falou!